O gol havia sido tomado em assalto na noite de domingo, por aquela quadrilha presa em Barracão no início da semana. Inicialmente, os jovens roubaram o carro em Pato Branco e vieram até Francisco Beltrão, onde tomaram o gol de assalto e fizeram o casal que nele estava de refém. Depois foram até Mangueirinha, abandonaram o gol, roubaram uma S10 e foram até Barracão, onde pretendiam trocar a caminhonete por maconha no outro lado da fronteira. Após trocar tiros com os policiais argentinos na noite de segunda-feira, os quatro assaltantes acabaram presos pela PM. O veículo foi encontrado em uma investigação conjunta das equipes da Polícia Civil de Francisco Beltrão e Mangueirinha.